Oi galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um slime, vou mostrar para vocês umas ingredientes. Não diguem que minha mão está suja, porque eu já fiz outras aqui, né? Outras slime. Então vamos lá começar. A gente vai precisar de uma cola, de carbonato de sódio. Eu trouxe duas abanduricadas para acabar e uma caixinha de tinta. Vou tirar as tintas. Gabi, quer me ajudar? Dá um oi Gabi. Eu falo sim, falo sim. Então dá um oi. Sofia, Thiago quer me ajudar? Nossa gente, eu estou com três pessoas aqui para fazer uma slime. O Gabriel vai colocar a cola, o Thiago vai escolher uma cor. Que não pode ser a que a gente já usou. Então vou tirar as que a gente já... Nossa, a gente já usou todas essas. Vai, Thiago, escolhe uma. Branco não pode, porque já é a cor. A cor da cor da cor. Vermelho. Aí o Thiago vai colocar... Aí, pode começar a colocar a cola agora. Ela falou, não vai colocar tudo. Só abrir um negócio. Duas horas depois... Não, deve ser embora às três. Nossa, olha a água ali. Ui, é louco. Vamos para o primeiro. A mistura tem. Está rosa. Eu acho que até o cupido é bonita. Mas colocar mais fica vermelho. Gabriel, aperta a água e calma. Porque eu coloquei bicarbonato. Olha, gente, está virando já. Vou tirar a mão. Gente, o Gabriel está mexendo agora e ele está dançando enquanto tu mexe. Já está pegando ponto. Ah, meu amor, o que tem se veio. Deu. Meu Deus, você coloca demais, né? Olha, Gabi, agora você vai mexer um pouco. Não. Não, imagina. Não imagina, Gabi. Não está ajudando. Está super boa. Eu quero. Slime. Olha. Ela não sei se está fazendo bolha. Meu Deus, o Gabriel vai botar a toalha aqui. Não é para você disso aqui, né? É para adiantar. Olha, gente. Não está fazendo tanta bolha assim, mas mexendo já. Já, né? Arruma. Ela está fazendo bastante clique. Espero que vocês tenham gostado. Clique nas notificações e aperte no sininho. Gente, venham dar tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até depois, galera. Até amanhã. Até amanhã, tchau. E até o próximo vídeo. Vou ver. Tchau. Tchau.